Maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Já estou ficando caduco Tô perdendo as estribeiras Se a mulher é um tesouro Começo a pensar besteira Mulher bonita e sozinha Deixa a galera maluca Duvido que exista homem Que não fica de botuca Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Na vila que estou morando Também mora uma viúva Os velhos da minha rua Não respeita sol nem chuva Sai de casa bem cedinho Até a noite chegar Eles ficam na esquina Só pra ver ela passar Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Mulher seja gorda ou magra Preta, branca ou lourinha Molata cor de canela Bronzeado ou moreninha No meu modo de pensar No meu modo de pensar Todo homem tem razão Se eu ficar sem mulher Dou adeus Peste cantão Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz Oh, maravilha Mulher bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem não sou capaz O trem é muito gostoso 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 Fica sem não sou capaz Eu lhe quero tanto bem, e você briga comigo Eu lhe dei o meu amor, e também o meu abrigo Para ter o seu amor, até promessa já fiz Se você mudar um pouco, vou fazer você feliz Riqueza não tenho não, bonito também não sou Mas vou lhe dar de verdade, meu carinho e meu amor Se você quer ser feliz, então pode vir comigo Estando aqui nos meus braços, você não corre ferido Eu não sou homem medroso, e também não sou valente Para defender quem eu amo, e eu luto de unha e dente Eu no sentido ferido, ainda sinto contente Ando de cabeça erguida, porque Deus está presente Você é uma dama da noite, tá levando a vida em um cabaré Você foi uma mulher honrada, e hoje é uma mulher qualquer Entregou-se a vara e a bebida, transformando toda a sua vida Hoje vive sofrendo mulher Dama da noite, que vive a triste realidade Em você tudo é falsidade, em seus beijos não existe sabor Dama da noite, escolher o seu próprio caminho Deixando o seu lar, esposo e filhinho Este seu coração é um refúgio de dor Você é uma dama da noite, tá levando a vida em um cabaré Você foi uma mulher honrada, e hoje é uma mulher qualquer Entregou-se a farra e a bebida, transformando toda a sua vida Hoje vive sofrendo mulher Dama da noite, que vive a triste realidade Em você tudo é falsidade, em seus beijos não existe sabor Dama da noite, que vive a triste realidade Dama da noite, escolher o seu próprio caminho Deixando o seu lar, esposo e filhinho Este seu coração é um refúgio de dor Esta história que eu lhe conto, eu lhe afino e lhe garanto Que não é mentira não E agradeço feliz a São Francisco de Assis Pela sua proteção São Francisco é um santo Que eu adoro tanto, tanto Não me canso de falar Foi na sua igrejinha Foi com grande devoção Que aqui no meu sertão Essa história aconteceu Pois foi na sua igreja Que uma linda sertaneja Meu coração conheceu A cabocla me olhava Seu olhar pra mim piscava E sorria toda feliz E eu tão louco de amor Fiz uma prece em louvor A São Francisco de Assis Enquanto ela rezava O caboclo me avisava Cuidado com esta paixão Pois o pai desta menina É um ricaço lá de Minas Além de ser valentão É um grande fazendeiro E só com quem tem dinheiro Ela pode se casar O pobre que se atrever Pode contar vai morrer Pois ele manda matar Dela fui me aproximando O velhote foi chegando E avançou pra me matar Mas quando a faca ele ergueu O seu braço endureceu E sua mão ficou no ar Recebendo esse castigo Chorando abraçou comigo O perdão ele implorou Naquele mesmo momento Deu o seu consentimento Já casamos em senhor E do velho fazendeiro Também me tornei herdeiro Por isso eu vivo feliz Essa história eu não esqueço Por isso tudo agradeço A São Francisco de Aziz Eu recebi esta graça Foi na igrejinha da praça Onde fiquei tão feliz E agradeço contrito A quem eu tanto acredito Que é São Francisco de Aziz A Tchau E aí E aí Tchau Moro no mato, meu casebre está caindo Mas vivo sempre sorrindo lá no fundo do sertão Quando eu acordo é alegre a madrugada O cantar da passarada faz doer meu coração Quando eu levanto no meu rancho de sapê Eu mesmo passo café e apronto logo um virado Muito contente vou no canto da palhoça Pego a enxada e vou pra roça pra limpar o meu roçado De tarde eu volto muito contente cantando No meu rancho eu vou entrando e a mulher vem me encontrar Eu guardo a enxada e visto qualquer roupinha Depois vou lá pra vendinha pra algumas horas passar Lá pras dez horas na venta deixa a trucada Digo adeus pra rapaziada no meu roxo eu vou deitar Vivo feliz e digo de coração Abandono o meu sertão Quando a morte me busca Não adianta dizer que ainda me ama Só porque está na lama querendo se levantar Não adianta dizer que arrependeu E que o passado morreu e nós podemos recomeçar Não acredito no seu arrependimento Por não cumprir o juramento que se fez aos pés do altar Eu não confio em gente dessa espécie Você também não merece reconstruir o seu lar Você deixou o seu lar que era sagrado Seguindo o caminho errado Prefiro viver na rua Eu sinto muito a resposta que vou lhe dar Mas você não pode entrar nesta casa que foi sua Vai embora Procura um outro qualquer Fique sabendo mulher Que feriu o coração de um homem Não tenho culpa Da sua sorte mesquinha Você foi minha rainha Hoje é mulher sem nome Você deixou o seu lar que era sagrado Seguindo o seu lar que era sagrado Seguindo o caminho errado Seguindo o caminho errado Prefiro viver na rua Eu sinto muito a resposta que vou lhe dar Mas você não pode entrar nesta casa que foi sua Vai embora Procura um outro qualquer Fique sabendo mulher Que feriu o coração de um homem Não tenho culpa da sua sorte mesquinha Você foi minha rainha, hoje é mulher sem nome Vem cá maiado, afasta roxinho Seca esse boi aí, Turani Carro de boi, hoje velho corroído Lá na roça esquecido, em nosso chão brasileiro Já se esqueceram que você rodou demais Carregando cereais pra surtir nossos celeiros Todos os anos, quando chegava a colheita Se ouvia nas estradas, o gemido dos cocões Mas com o tempo, tudo foi se transformando Deixaram você de lado, por causa dos caminhões Ai que vontade de rever você de novo Alegrando aquele povo que existe no sertão Também os gritos daqueles velhos carreiros Carreando o ano inteiro o progresso da nação Todos os anos, quando chegava a colheita Se ouvia nas estradas, o gemido dos cocões Mas com o tempo, tudo foi se transformando Deixando você de lado, por causa dos caminhões Ai que vontade de rever você de novo Alegrando aquele povo que existe no sertão Também os gritos daqueles velhos carreiros Carreando o ano inteiro o progresso da nação Junta de Rua e Demô Junta de Rua e Demô Saudade do Rio Saudade do Rio Saudade do Rio Saudade daqueles tempos que não volta mais Vá fant Maria E um home é marrom curto e um eram Eu estava sentado na praça Menina linda, é tão lindo de se apaixonar Eu senti que naquele momento meu coração só queria parar Eu lhe amo, menina tão linda Menina linda, eu lhe quero demais Menina linda, se você me quiser Eu vou correndo falar com seus pais Menina linda, eu lhe adoro Menina linda, eu a quero pra mim Por isso eu peço, menina linda Por favor, me responda que sim Quero estar com você toda a vida Dos seus beijos quero o seu sabor Pra você quero dar meu carinho E também sentir seu calor Não me diga que já não me ama Eu não quero sentir essa dor Farei tudo que puder na vida Menina linda, pra ser seu amor Eu lhe amo, menina tão linda Menina linda, eu lhe quero demais Menina linda, se você me quiser Eu vou correndo falar com seus pais Menina linda, eu lhe adoro Menina linda, eu a quero pra mim Por isso eu peço, menina linda Por favor, me responda que sim Nosso mundo é uma escada Que um sobe e o outro desce Quem veio aqui pra ser pobre Fica velho e não enriquece Na terra de gente ruim A gente boa padece Quem bate nunca se lembra Quem apanha nunca esquece Quem canta seu mal espanta Tristeza desaparece Felicidade é por rico O pobre nunca merece Quem nasceu lá no sertão Na cidade ele padece Um sertanejo apurado Da viola nunca esquece Quando o dia vem rompendo Galo canta no poleiro Pra mostrar a passarada Que ele é rei do terreiro Pra defender minha pátria Mostra o que sou brasileiro Quem bate o pagode certo É sempre bom o violeiro Tem gente que não corrige O defeito que ele tem Gosta de rir um do outro Com coisa que não convém Outro é igual a parasita Vive nas costas de alguém Veja só o batidão Que o nosso pagode tem Aquela casa na esquina da avenida Um dia foi construída Para com ela eu morar Hoje está velha Transformou-se em ruína Aquela casa da esquina Onde um dia foi meu lar Naquela casa Que eu fiquei pouco a seu lado Porque fui atraiçoado Por quem me dei tanto amor Quando eu estava Quando eu estava Em meu trabalho pesado Ela com outro a seu lado Surria da minha dor Casa da esquina Hoje velha destruída Com suas portas caídas Já não tem nenhum valor Igual a casa Eu também fui destruído Pois também sou um vencido Por causa de um falso amor Oh meus amigos Aqui vai o abraço de campeão e capixaba Pra todos vocês Naquela casa Eu fiquei pouco a seu lado Porque fui atraiçoado Por quem me dei tanto amor Quando eu estava Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também A minha sogra que gostava de falar Que o meu sogro não tinha pra poder lhe provocar Mas o meu sogro era um malandro velho Toda noite ele saía sem ninguém desconfiar Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Eu vou contar o meu sogro é um malandro velho Eu vou contar o segredo do meu irmão Não pode sair na rua por causa da viação Um dia desse ele saiu pra passear Quando foi entrar no carro furou o teto do buscão Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também O meu compadre que é gente muito fina Casou com a minha comadre, você é uma bela menina O meu compadre já está desconfiado Porque a minha comadre está cheirando a gasolina Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente que não gosta e tem também Agora mesmo eu vou contar o meu segredo Fiquei com a minha mulher Fiquei com a minha mulher que é coisa que compreta Agora um dia um dos nossos passos são trocados Quando eu deita ela levanta e solta eu levanta ela deita Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também 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 Tem gente que não gosta e tem também